Meu nome é Antônio Paulo da Silva, nome de assinatura, conhecido como Antônio Jonas, né? Tem a água da nascente ali, que é uma água mineral, uma água cristalina, né? Então o de água aqui é uma riqueza muito grande que Deus deu pra nós. Conheço muita gente que já teve encerratividade por conta de água. Incentivar essa pessoa, dona das terras aqui, né? De preservar, não desmatar, porque é impossível sobreviver sem água. Em 2018, a gente começou a fazer esse mapeamento das nascentes. A gente viu que tinha muita nascente que estava num estado, assim, de ficar extinta. A gente já conseguiu mapear mais de 6 mil nascentes. E nessas 6 mil nascentes que a gente fez, né? Esse grau de maturidade, a gente começou a fazer a proteção. Então hoje a gente já conseguiu proteger 1.680 nascentes. A Uzi Minas, ela foi muito sábia dentro desse processo. Na proposta da criação do programa Uzi Minas, mobiliza todos pela água. O município, ele ter que entrar com a contrapartida de recuperar áreas degradadas, de criar ações de educação ambiental no seu território, de preservar nascentes, de criar e manter viveiros florestais, ela é fundamental para a sobrevivência de todos e para a manutenção da vida.